E aí, molecadinha do MNC, chama ela pra vir com picadilha, moleque DJ Ruvo é o fenômeno É assim que é, mulher, vamos de santa fé Descendo pra baixada pra dar um rolé Eu chamo as novinhas, chamo as novinhas Que hoje a curtição é até amanhecer o dia Nós fecha na pista, também no camarote É só moleque zica, dono dos malote Com ouro e diamante, mais de um milhão Vem com os picadilha, tu vive de ostentação Vem com os picadilha, vem com os picadilha Eu sou o sonho de consumo da tua filha Vem com os picadilha, se joga no cifrão Vem com os picadilha, tu vive de ostentação E só tem 17, com as tipo paniquete Na garupa DRR, ela se derrete E diz que eu sou linda e tem um sorriso encantador E com o ronco DR1, ela se apaixonou Vem com os picadilha, vem com os picadilha Eu sou o sonho de consumo da tua filha Vem com os picadilha, se joga no cifrão Vem com os picadilha, tu vive de ostentação Vem com os picadilha, se joga pro meu lado Saquei, agissei dentro da BMW Essa é a condição Vem com nós, tu brilha Vem pro meu mundo de luxúria E putaria Vem com os picadilha, vem com os picadilha Eu sou o sonho de consumo da tua filha Vem com os picadilha, se joga no cifrão Vem com os picadilha, tu vive de ostentação E o seu bico recalcado, pergunta quem eu sou Eu sou aquele que ela quer ter do lado Eu tô ostentando, forgando o tempo inteiro Dizem que eu tô um raio, fazendo show de dinheiro Vem com os picadilha, vem com os picadilha Eu sou o sonho de consumo da tua filha Vem com os picadilha, se joga no cifrão Vem com os picadilha, tu vive de ostentação Vem com os picadilha, vem com os picadilha